Ó Maria Santíssima, Virgem gloriosa e cheia de graça, Nossa Senhora Aparecida, Tu que és a Padroeira do Brasil e Mãe de todos os que Te invocam com fé, recorremos a Ti neste momento de necessidade em nossas vidas. Olha para nós, Teus filhos, com ternura e misericórdia, e intercede por nós diante do Trono do Altíssimo. Nossa Senhora Aparecida, Tu que és a estrela da manhã, guia-nos pelos caminhos da prosperidade e da abundância. Intercede por nós junto a Teu Filho, Jesus Cristo, para que Ele derrame sobre nós Suas bênçãos e nos conceda a graça de uma vida financeira próspera e estável. Mãe querida, sabemos que és a medianeira de todas as graças e que tens o poder de transformar nossas vidas. Pedimos-te que nos concedas a graça de sermos bem-sucedidos em nossos empreendimentos, de alcançarmos o êxito em nossas atividades profissionais e de sermos recompensados pelo nosso esforço com abundância e fartura. Ajuda-nos, ó Virgem Maria, a administrar com sabedoria os recursos que nos são confiados para que possamos utilizá-los para o bem de nossa família e de todos aqueles que estão ao nosso redor. Ensina-nos a partilhar com os mais necessitados e a sermos generosos como Tu és, ó Mãe de Misericórdia. Nossa Senhora Aparecida, confiamos em Tua poderosa intercessão junto a Deus Pai e esperamos com fé a Tua ajuda em nossas dificuldades. Escuta as nossas súplicas e atende aos nossos pedidos conforme a Tua vontade e a vontade de Deus. Deus, gloriosa Nossa Senhora Aparecida, Mãe amorosa e protetora dos aflitos, recorremos a Ti neste momento em busca de Tua poderosa intercessão diante do trono de Deus. Tu, que és a estrela que ilumina nossos caminhos, olha com bondade para nós, Teus filhos, que enfrentamos desafios em nossas vidas financeiras e profissionais. Nossa Senhora, modelo de virtude e generosidade, rogamos a Tua ajuda para que possamos superar as dificuldades financeiras que enfrentamos. Pedimos que, por Tua intercessão, as portas da prosperidade se abram diante de nós, permitindo nos colher os frutos do nosso trabalho com abundância e fartura. Mãe querida, ensina-nos a confiar plenamente na providência divina e a buscar em Deus a força e a orientação necessárias para alcançarmos o sucesso em nossos empreendimentos. Derrama sobre nós, ó Maria Santíssima, as Tuas bênçãos de sabedoria e discernimento, para que saibamos administrar com prudência os recursos que nos são confiados. Intercede por nós, ó Mãe bondosa, junto ao Teu Filho Jesus, para que Ele, que conhece as nossas necessidades, nos conceda a graça de uma vida financeira estável e próspera. Que possamos crescer em todas as áreas de nossas vidas, alcançando o sucesso profissional e a realização pessoal, sempre em conformidade com a vontade de Deus. Nossa Senhora Aparecida, confiamos em Tua maternal proteção e na Tua poderosa intercessão. Escuta as nossas súplicas e atende aos nossos pedidos, conforme a Tua vontade e a vontade de Deus Pai, que pela Tua intercessão possamos experimentar a paz e a prosperidade que vem de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria Santíssima, Virgem gloriosa e cheia de graça, Nossa Senhora Aparecida, Tu que és a padroeira do Brasil e Mãe de todos os que Te invocam com fé, recorremos a Ti neste momento de necessidade em nossas vidas. Olha para nós, Teus filhos, com ternura e misericórdia, e intercede por nós diante do trono do Altíssimo. Nossa Senhora Aparecida, Tu que és a estrela da manhã, guia-nos pelos caminhos da prosperidade e da abundância. Intercede por nós, junto a Teu Filho, Jesus Cristo, para que Ele derrame sobre nós Suas bênçãos e nos conceda a graça de uma vida financeira próspera e estável. Mãe querida, sabemos que és a medianeira de todas as graças e que tens o poder de transformar nossas vidas. Pedimos-te que nos concedas a graça de sermos bem-sucedidos em nossos empreendimentos, de alcançarmos o êxito em nossas atividades profissionais e de sermos recompensados pelo nosso esforço com abundância e fartura. Ajuda-nos, ó Virgem Maria, a administrar com sabedoria os recursos que nos são confiados, para que possamos utilizá-los para o bem de nossa família e de todos aqueles que estão ao nosso redor. Ensina-nos a partilhar com os mais necessitados e a sermos generosos como Tu és, ó Mãe de misericórdia. Nossa Senhora Aparecida, confiamos em Tua poderosa intercessão junto a Deus Pai e esperamos com fé a Tua ajuda em nossas dificuldades. Escuta as nossas súplicas e atende aos nossos pedidos, conforme a Tua vontade e a vontade de Deus. Gloriosa Nossa Senhora Aparecida, Mãe amorosa e protetora dos aflitos, recorremos a Ti neste momento em busca de Tua poderosa intercessão diante do trono de Deus. Tu, que és a estrela que ilumina nossos caminhos, olha com bondade para nós, Teus filhos, que enfrentamos desafios em nossas vidas financeiras e profissionais. Nossa Senhora, modelo de virtude e generosidade, rogamos a Tua ajuda para que possamos superar as dificuldades financeiras que enfrentamos. Pedimos que, por Tua intercessão, as portas da prosperidade se abram diante de nós, permitindo-nos colher os frutos do nosso trabalho com abundância e fartura. Mãe querida, ensina-nos a confiar plenamente na providência divina e a buscar em Deus a força e a orientação necessárias para alcançarmos o sucesso em nossos empreendimentos. Derrama sobre nós, ó Maria Santíssima, as Tuas bênçãos de sabedoria e discernimento, para que saibamos administrar com prudência os recursos que nos são confiados. Intercede por nós, ó Mãe bondosa, junto ao Teu Filho Jesus, para que Ele, que conhece as nossas necessidades, nos conceda a graça de uma vida financeira estável e próspera. Que possamos crescer em todas as áreas de nossas vidas, alcançando o sucesso profissional e a realização pessoal, sempre em conformidade com a vontade de Deus. Nossa Senhora Aparecida, confiamos em Tua maternal proteção e na Tua poderosa intercessão. Escuta as nossas súplicas e atende aos nossos pedidos, conforme a Tua vontade e a vontade de Deus Pai, que pela Tua intercessão possamos experimentar a paz e a prosperidade que vem de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria Santíssima, Virgem gloriosa e cheia de graça, Nossa Senhora Aparecida, Tu que és a padroeira do Brasil e Mãe de todos os que te invocam com fé, recorremos a Ti neste momento de necessidade em nossas vidas. Olha para nós, Teus filhos, com ternura e misericórdia, e intercede por nós diante do trono do Altíssimo. Nossa Senhora Aparecida, Tu que és a estrela da manhã, guia-nos pelos caminhos da prosperidade e da abundância. Intercede por nós, junto a Teu Filho, Jesus Cristo, para que Ele derrame sobre nós Suas bênçãos e nos conceda a graça de uma vida financeira próspera e estável. Mãe querida, sabemos que és a medianeira de todas as graças e que tens o poder de transformar nossas vidas. Pedimos-te que nos concedas a graça de sermos bem-sucedidos em nossos empreendimentos, de alcançarmos o êxito em nossas atividades profissionais e de sermos recompensados pelo nosso esforço com abundância e fartura. Ajuda-nos, ó Virgem Maria, a administrar com sabedoria os recursos que nos são confiados para que possamos utilizá-los para o bem de nossa família e de todos aqueles que estão ao nosso redor. Ensina-nos a partilhar com os mais necessitados e a sermos generosos como Tu és, ó Mãe de Misericórdia. Nossa Senhora Aparecida, confiamos em Tua poderosa intercessão junto a Deus Pai e esperamos com fé a Tua ajuda em nossas dificuldades. Escuta as nossas súplicas e atende aos nossos pedidos conforme a Tua vontade e a vontade de Deus. Gloriosa Nossa Senhora Aparecida, Mãe amorosa e protetora dos aflitos, recorremos a Ti neste momento em busca de Tua poderosa intercessão diante do trono de Deus. Tu, que és a estrela que ilumina nossos caminhos, olha com bondade para nós, Teus filhos, que enfrentamos desafios em nossas vidas financeiras e profissionais. Nossa Senhora, modelo de virtude e generosidade, rogamos a Tua ajuda para que possamos superar as dificuldades financeiras que enfrentamos. Pedimos que, por Tua intercessão, as portas da prosperidade se abram diante de nós, permitindo-nos colher os frutos do nosso trabalho com abundância e fartura. Mãe querida, ensina-nos a confiar plenamente na providência divina e a buscar em Deus a força e a orientação necessárias para alcançarmos o sucesso em nossos empreendimentos. Derrama sobre nós, ó Maria Santíssima, as Tuas bênçãos de sabedoria e discernimento, para que saibamos administrar com prudência os recursos que nos são confiados. Intercede por nós, ó Mãe bondosa, junto ao Teu Filho Jesus, para que Ele, que conhece as nossas necessidades, nos conceda a graça de uma vida financeira estável e próspera. Que possamos crescer em todas as áreas de nossas vidas, alcançando o sucesso profissional e a realização pessoal, sempre em conformidade com a vontade de Deus. Nossa Senhora Aparecida, confiamos em Tua maternal proteção e na Tua poderosa intercessão. Escuta as nossas súplicas e atende aos nossos pedidos, conforme a Tua vontade e a vontade de Deus Pai, que pela Tua intercessão possamos experimentar a paz e a prosperidade que vem de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado por nos acompanhar até o final. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e deixar nos comentários a sua intenção, para que rezemos por você, e toda a sua família. Fiquem com Deus, e tenham um ótimo dia abençoado na paz de Jesus. Fiquem com Deus, e tenham um ótimo dia abençoado na paz de Jesus.